Essa mina é muito foda e ela dá uma sentada Trava, trava em cima da minha O Patrick tá lançando só para as mina Essa mina é muito foda e ela dá uma sentada Trava, trava em cima da minha O Patrick tá lançando só para as mina Essa mina é muito foda e ela dá uma sentada Trava, trava em cima da minha A Carol que tá mandando só para os novinho Ovinho, 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 ovinho a pimenta A Carol que tá mandando só para os novinho a pimenta Os novinho, ovinho a pimenta Aê, aê, trocou Trava, trava em cima da tua varada Trava, trava em cima da tua varada Trava, trava em cima da minha O Patrick tá lançando só para as mina safada Trava, trava em cima da minha Essa mina é muito foda e ela dá uma sentada Trava, trava em cima da minha O Patrick tá lançando só para as mina safada Trava, trava em cima da minha Trava, trava em cima da tua varada A Carol que tá mandando só para os novinho Ovinho, ovinho, ovinho a pimenta A Carol que tá mandando só para os novinho a pimenta Os novinho, ovinho a pimenta Aê, aê, trocou a trava Trava, trava em cima da tua varada 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 Obrigado.